Música Diagnóstico Urbano, uma boa noite a todos Música É preciso ser preciso Música 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 Não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe de tentar rir, amiga, felicidade e poder conquista, alucina, piratilha, mas na verdade morre por bobagem, triagem, loucura, velocidade, desatais, as quedas em ponto de vontade. Sangue, protestos, manifesto, criança, afeto sem o tempo correto Falta um dia, é preciso, sem preciso, um erro tudo perdido Abuso de autoridade, aqui tem muito disso Rai indícios, que reencaxia, está começando o homicídio Morador de rua, morre de frio, situação de risco Capital da cultura, quem mande, o bando não se muda O privilégio é ter uma vida junto, sem perder a confusura Discute mais as suas das ruas Mude sua conduta, de quebrada, requebrada Aqui se faz, aqui se paga, antes tarda, mas não falha Se tiver caí, então caia, mas levante O que nos une hoje? Ideologias, gostos, saberes Às vezes pela política, pela economia ou pelas artes O Rede de Olhares de hoje se une a você Para refletir sobre isso, a partir de agora Unidos hoje ao Rede de Olhares Que está ao vivo, no horário das 6h30 da tarde Nós temos a banda Diagnóstico Urbano Que fez a abertura do Rede de Olhares de hoje Sejam bem-vindos, meninos Muito obrigado, boa noite E o quadro Armazém de hoje, que se une A o Rede de Olhares, tem novidade também Não é mesmo, Matheus? Olá Carol, olá você que nos assiste aí em casa O quadro Armazém de hoje vai falar sobre moda Que também é uma forma de unir as pessoas Nós vamos então dar dicas Para você que está nos assistindo De como se vestir bem nessa estação de outono e inverno Eu convido você e todos vocês Que estão aqui comigo Para assistir um material Que é uma entrevista realizada pelo canal da internet Casa do Saber Que discute sobre o que é de fato viver em comunidade Olha só Sobreviver significa viver em sociedade Mas viver em sociedade também é um esforço Para conviver com esse outro Faz mais ou menos uns 10 mil anos A nossa espécie percebeu uma coisa fantástica Ou a gente vivia em grupo ou a gente desaparecia Porque a nossa espécie ela é pouco privilegiada pela natureza Em termos de defesa e ataque A nossa pele não é dura A nossa velocidade Qualquer jacuatirica bate a gente na hora Em termos de força A gente não consegue vencer a maioria das espécies Então nós descobrimos uma coisa fantástica Viver em comunidade Todo mundo faria alguma coisa Todo mundo viveria mais ou menos junto Isso imediatamente trouxe um problema Em cara aos outros Viver com o outro Talvez seja o maior desafio do ser humano Porque dessa relação Sai aquilo que nós somos E sai também Aquilo que os outros esperam de nós E que nós esperamos do outro Ok Nós também recebemos a presença do professor Álvaro Benevenuto Que é coordenador do curso de jornalismo Da Universidade Caxias do Sul Seja bem-vindo também, professor Oi, boa noite O trânsito me deixou Na mão Vou começar contigo, então A gente assistiu um material Que fala da questão Quanto é difícil Se relacionar com o outro E a gente fala da sociedade Da questão da união E eu quero perguntar para você E depois eu estendo A mesma pergunta para os demais De fato, por que é tão difícil Se relacionar com o outro? Olha, eu vou dizer que é o outro, né? E isso é realmente complicado Porque são pensamentos Até que andem na mesma linha É o outro que está ali É o outro que a gente precisa reconhecer Não é a percepção única Do nosso sentimento E da imposição Da nossa ideia Do nosso modo de vida Da nossa cultura A convivência Remete especialmente A esse processo Eu tenho que permitir O reconhecimento Desta outra figura Deste outro que está aí E a democracia Caminha por esse lado, né? Que é exatamente Buscar a compreensão Buscar a sintonia Nessas perspectivas Ana Bom, assim como ele estava falando no vídeo E um pouquinho também Do que o professor falou agora Nós somos seres individuais Mas que precisamos do outro O que nos faz buscar uma tribo Ou um grupo normalmente É uma necessidade que começa Geralmente ali na adolescência De se afastar um pouquinho Ou ter um pouquinho mais de autonomia Da vida familiar Dos pais Ter um pouco mais de autonomia Nesse sentido Mas também buscar um lugar Onde tu não tenha uma pressão Tão grande E que tu consiga te identificar Em algumas coisas Em algumas questões Ok Professor Franklin Boa noite Antes de mais nada Obrigado pelo convite É um tema Um tanto complicado Não é fácil de explicar Mas a gente pode se utilizar Então do conhecimento Para dizer que o homem Na verdade Convive com seus dilemas Através do tempo O homem é um ser dotado de ração Ele pensa Ele sente Diferente dos outros animais A gente não pode dizer Que os outros animais Também não o sintam Mas esse modo de pensar De sentir Do ser humano É que cria Suas subjetividades Suas Seus problemas Que historicamente Ele foi levando Conviver Com outros sujeitos É inerente a ele Por quê? Porque ele é um ser social Sozinho ele não sobrevive Ele precisa dos outros Precisa de uma De uma mulher A mulher precisa de um homem Até um processo natural O que se Apresenta hoje E também Na história Temos Épocas Em que A convivência Entre seres humanos Não era fácil Eram estados De absoluta guerra A desconfiança A inveja Faz parte Do instinto Do ser humano E eu Tento colocar Que através da evolução Ele foi vencendo Estes Estes conceitos Estas formas De Representação Por quê? Porque Quando ele está No seu estado animal No seu estado natural Ele perde a noção Da ração De ele Ele é um sujeito difícil De conviver Agora Hoje nós temos Problemas Porque a sociedade Tem criado Estes problemas O ser humano Por exemplo Criou a cidade A cidade Para viver bem Não sei Talvez tenha sido a ideia Mas a cidade Trouxe problemas Muito mais do que Soluções De um Bem viver Né? Ele trouxe Muitos problemas Aline Vocês Eu vou usar você Para representar A classe A classe Do pessoal Do teatro Se a gente pensar Na sociedade Que a gente vive Hoje Que alguns teóricos Vão definir Como sociedade De consumo Ou sociedade Líquida Como o Bauman Fala Muito bem Sobre isso Do fato De se conectar E se desconectar Muito rapidamente O que de fato Une vocês E se é que une? Nossa Difícil Né? Bom Enfim Acredito que Hoje em dia A gente está Está muito mais conectado Virtualmente Do que pessoalmente Com quem nos cerca Né? A gente tem uma facilidade Muito grande De cair num celular De estar ali No Facebook E perde o contato O olho no olho E muitas vezes E muitas vezes Esconde o sentir Né? Que o professor comentou E no teatro Muito se representa Sobre a condição humana Né? Nós temos dramas Homéricos Nós temos comédias Porque eu acho Que a gente também Sente essa necessidade De enxergar no outro Que não é só feliz Ou que não é só Feito de tristeza Né? Especialmente O que nos une Hoje Muito Né? Na questão do teatro É poder representar isso É poder levar Esses anseios humanos Um pouco mais a fundo E quem sabe Com a nossa arte Com a nossa representação Fazer com que o pessoal Consiga também Se identificar Em que momento Se passa Na sua vida Ou se enxergar Enquanto sociedade Também Né? Eu acho que a arte Ela abre um pouquinho Esse olhar Para que a gente Possa ver Além da gente Vocês que são Da linha de frente Que é um grupo De rapper daqui De Caxias do Sul O que une vocês? A música em si Em primeiro lugar A cena underground Onde nós vivemos Convivemos com as pessoas Que é na rua Né? Normalmente nós andamos na rua Ou em festas de rap O que une A música O rap É essa cena Né? E como o professor disse Da adaptação E do instinto Onde nós vivemos Tem que saber se adaptar E usar bem os instintos Né? Porque ali Que tudo funciona A noite O rap A cena underground A rua Ali Muita coisa pode acontecer A representante única Dos skatistas Tudo bem? Boa tarde Tudo bem O que une vocês? Cara O que une a gente São muitas coisas Além do esporte Porque eu acho que o esporte Todo mundo uma hora da vida pratica Seja vôlei Futebol Arte sociais Mas o skate Ele te traz amigos Ele te traz um autocontrole Porque quando tu tá andando É tu e o skate Mas se tu cair Vai ter aquele que vai te ajudar Sabe? Então E é até meio complicado Assim Até pra minha família entender Uma menina andando de skate Né? Eu estudo, eu trabalho Mas andar de skate Como assim? Então a gente sofre algum preconceito Eu e as outras gurias Que andamos juntas Mas eu acho que a diversão A alegria O esporte É o que nos une Sabe? Amizade principalmente Funciona como uma comunidade De fato, né? A gente tem a nossa CRI O nosso grupo ali Mas não que ninguém possa chegar E andar com nós, sabe? Mas quanto mais melhor E o bom é que quem sabe mais Ajuda quem sabe menos E assim vai Ai, muito bem Muito obrigada Vamos escutar a mãe Uma representante Da família O que une vocês Enquanto família? Você que é mãe de? Eu sou a mãe da Laura Que é escoteira E do Samuel E do Samuel Me disseram que está lá na direção Com a gente É, quem sabe ele gosta ali Do ramo também, né? Ótimo Assim, o que nos une como família Penso que é basicamente O amor E a questão Que eu acho que envolve ali É a questão de sobrevivência mesmo Porque no momento Que se coloca filhos no mundo A gente quer que eles cresçam Com saúde Com toda a assistência necessária Para serem adultos E eu acho que a questão ali A gente se cerca de amor Para a sobrevivência E também para que eles cresçam Dentro do melhor possível O pessoal dos escoteiros Os escoteiros Moacara Daqui de Caxias do Sul Sejam bem-vindos também O que que une vocês? Obrigado Boa noite a todos E o que une mais nós É a família É a amizade É a convivência ao ar livre A promessa escoteira O movimento escoteiro em si Já traz um ambiente muito familiar Muito de amigos De uma convivência Que nem o professor falou Onde o adulto e a criança Convive Como é que eu vou te dizer Um aconchego Uns laços de amizade Muito chegado, digamos Obrigada Professores E quando essa união Aqui a gente tem ótimos exemplos Mas quando a união Parte da ideia do preconceito Da discriminação Que infelizmente existe muito No nosso país Como fora dele também Bom, eu estava pensando E ouvindo Os ilustres convidados Veja A cidade Em que nós vivemos Recebe Diferentes Pessoas De diversos lugares Como eu estava dizendo Os dilemas Os problemas urbanos Relacionados ao trabalho E a própria convivência Vai fazer com que Pessoas afim Se identifiquem E procurem seus espaços Dentro do trabalho Na escola Onde eles estiverem No parque Na reunião Então Coisas afins Esta convivência Vejam Ela se torna Quase uma família Tenta ser uma pessoa Agora O que a gente Procura também entender Eu acho que As pessoas que estão assistindo Vão refletir Sobre esta realidade Que dependendo da situação De jovens Ligados a uma Classe social Está entendendo Eles querem também Se mostrar Participar Parte da sociedade Não aceita Estou me lembrando Dos Rolecinhos Dos bondes Então Esses jovens Também Querem participar Querem ter essa liberdade De ter acesso aos espaços Mas parte da sociedade Não deixa Então se cria Preconceitos Contra pessoas Que rapam a cabeça E se pintam Usam Piercings Tatuados Enfim Do jeito Está no direito De ser assim Do grupo Só que pessoas Ainda não aceitam A convivência Com estas diferenças Então é um problema Muito Muito Da sociedade Que Não constrói Laços Para que se possa Conviver Para que se possa Dialogar Ao final de contas Como o professor Diz O estado Democrático De direito Diz Todos tem direito De se manifestar E nós temos que Aprender A conviver Com estas diferenças Né Então O que nós Estamos percebendo São esses grupos Mais afins Que se afastam Porque tem que lembrar Que nós temos um coletivo A sociedade A sociedade Precisa de escola Tem um transporte Que não atrasse Os compromissos Precisamos de políticas Públicas Isto é coletivo Todos os grupos Têm que estar juntos E não podem Se afastar Porque ninguém Resolve Esses problemas Sozinhos Né Então acho que Essa reflexão Precisa ser feita Pela sociedade Pode Pode falar Pode Na verdade Assim O que eu percebo Também muito É uma inversão De valores Hoje assim A gente já não pode Dizer assim Que a família É papai Mamãe Filhinhos Enfim Como era Numa sociedade Antigamente E Hoje assim Tem muito Afastamento Também Dos pais Na criação Dos filhos Então A gente busca Muito No grupo Nesses grupos Em que a gente Tenta conviver Essa identificação Então Alguns valores Assim Nem sempre A gente Enquanto Eu pessoalmente Aceitaria Alguma coisa Mas já que eu estou Nesse coletivo Essa pressão Desse coletivo Pequeno Acaba fazendo Com que eu Reaja De diferentes formas E acabo fazendo Coisas Que eu não faria Se eu pensasse Individualmente Nas minhas coisas Nos meus valores Né Essa é uma das coisas Que eu percebo Outra coisa é Para que eu me afirme Eu preciso Fazer com que o outro Seja negligenciado Porque parece que Eu só vou conseguir Colocar Me posicionar Ser uma pessoa Que tem Que tem valor Na sociedade Se tudo aquilo Que eu sou Tudo aquilo Que eu represento Tiver uma unanimidade Então aquilo Que é diferente De mim Eu preciso Eu preciso Eu preciso De alguma forma Não abafar Sabe Então eu pego E deixo de lado E negligencio isso Ok Professor Álvaro Eu vou segurar Porque a gente tem Que fazer um intervalo Mas eu juro Que devolvo a palavra Para ti No segundo bloco No início já Meninos E vocês O que que une vocês? A educação A discussão Sobre políticas públicas As deficiências Que a gente tem Nas comunidades Os problemas diários Sonhos Tudo nos une Há muitas coisas No mundo Que nos separam Tentam nos separar Mas eu acho que A humildade A solidariedade De a gente ter Com o outro Com o próximo Isso nos une muito O movimento hip hop O pessoal do teatro Os escoteiros São vários movimentos sociais Que integram Nas comunidades E que resgatam Fortalecem E por pequeno que seja De repente Mas conseguem transformar E nos unir E trazer boas esperanças Ótimo Meninos Eu vou falar da agenda E tal No próximo bloco A gente fala Da união do grupo E da agenda cultural De vocês O trabalho de vocês Também A gente vai Para um breve intervalo Vai ao som de vocês E depois a gente volta Com mais discussão Sobre de fato O que que nos une Na sociedade Que a gente vive hoje A gente volta Logo, logo Educar as crianças Hoje Para não punir Os homens No amanhã Pitágoras O que que nos une Eu peço a você que não desista dos seus ideais Que você resista e possa ir muito mais Pra juventude evoluir, cidadania e educação Eu peço a você que não desista dos seus ideais Que você resista e possa ir muito mais Com pouco mais de respeito, atitude, informação Políticas públicas para as periferias A carência do nosso ensino presente nas nossas famílias Dificuldade no presente e consequência no futuro Impossibilitando a juventude de viver com outro mundo Que é possível, eu tenho fé, eu acredito Você também tem que acreditar, eu posso, tu pode Nós podemos mudar, é muito boteco e pouca escola pra ensinar Governantes que ignoram o futuro do moleque sendo jogado fora Caxias, muda Caxias O sonho do conhecimento, a energia que incentiva Que dá alternativa, qual lado que você vai alimentar Sua opção de escolha pra quem quiser enxergar Sua opção de escolha pra quem quiser enxergar Eu peço a você que não desista dos seus ideais Que você resista e possa ir muito mais Pra juventude evoluir, cidadania e educação Eu peço a você que não desista dos seus ideais Que você resista e possa ir muito mais Com pouco mais de respeito, atitude e informação A leitura traz a cura, o estudo a desenvoltura Na pura bolsua ainda pode ser sua O poder do ensino direcionado ao destino A voz do menino na quebrada reinteragindo Consciente e dependente de respeito de moral Atitude informal na qual eu não quero pra ti Mas prospero desde guri, educação é papo sério A leitura traz a cura, na pura bolsua Ainda pode ser sua O poder do ensino direcionado ao destino A voz do menino na quebrada reinteragindo A leitura traz a cura, o estudo a desenvoltura Na pura bolsua ainda pode ser sua O poder do ensino direcionado ao destino A voz do menino na quebrada reinteragindo Das ruas pras ruas, consciente e dependente De respeito de moral Atitude informal na qual eu não quero pra ti Mas prospero desde guri, educação é papo sério Problema com escola, tem um mil Problema com escola, tem um mil Mil vida, tu pode, tu pode Meninos, eu quero conversar um pouquinho antes com vocês Que vocês têm a banda Diagnóstico Urbano Eu quero que vocês falem um pouco do trabalho de vocês Vocês estão com um disco aí Disco de vinil recuperando a história Lançamos um vinil aí este ano Desde 2006 a gente tem um trabalho com hip hop em Caxias do Sul É uma vitória pro movimento hip hop Porque é o primeiro vinil de rap de Caxias Faz 20 anos que não é produzido um vinil Então como o vinil ele representa o hip hop Através dos riscos do DJ A gente trouxe essa novidade aí pro pessoal Antes de voltar com o assunto de hoje que é a questão da união Eu quero saber do quadro armazém de fato O que que o armazém une hoje ao Rede de Olhares Então Carol, hoje a gente vai falar um pouquinho de moda As tendências pro outono e pro inverno Mas aproveitando então o tema do Rede de Olhares Eu quero perguntar pra Márcia Se a moda é uma forma de unir as pessoas De que forma a moda une as pessoas, Márcia? Eu acho que é lógico que a moda une as pessoas Mesmo porque eu acho que uma das primeiras Ai, desculpa Mesmo porque eu acho que uma das primeiras representações De representar um grupo é a moda As pessoas, a gente sempre diz que a moda chega primeiro Do que a própria pessoa internamente Ninguém discute que o interior de uma pessoa Sempre é o mais importante Mas você também não vai embrulhar um diamante Num papel jornal velho, né? Então a moda, ela não só é importante Pra valorizar o conteúdo interno das pessoas Mas também pra diferenciar elas, volta e meia, né? Então as pessoas geralmente participam mais de um grupo Às vezes a representação de fora É a primeira coisa que tem pra diferenciar Se a pessoa faz parte de uma tribo ou não E a moda hoje, uma das primeiras coisas que a gente faz É estudar esse comportamento de moda É estudar o que as pessoas buscam Se elas buscam mais descontração Mais autoconfiança A demonstração do que elas querem representar Através do seu visual Então acaba trabalhando com tribos Exatamente, todo mundo quer ser feliz, né? Então, e a parte de você estar confiante Estar adequado Estar com o seu jeito de vestir próprio A tribo que você pertence A tribo que você quer pertencer também É uma coisa muito importante Tanto que hoje, nos comportamentos de moda Uma das primeiras coisas que a gente faz É pesquisar isso E a partir desses estudos, então O que nós temos de tendência Pra agora, pro outono E pra próxima estação, que é o inverno Nossa, o inverno, ele tá muito legal Ele tá radical Ele tem fantasia Ele tá... São quatro tendências principais Que nós, na Drops de Menta Montamos a nossa tendência Uma das primeiras tendências É a borro chique, né? Aquelas pessoas que gostam da inspiração Lá dos anos 70 Do estilo de liberdade Dos hippies Muita franja Peles Buscado como se fossem culturas De outros países É uma moda muito divertida E que representa muita liberdade Através dela também O estilo high-tech Particularmente é a minha preferida, né? As tendências em couro Linhas retas Muita coisa buscada na arquitetura Linhas que... Arrojadas, digamos assim São muito presentes Igual, as diferentes São muito presentes nessa tendência Depois a tendência da fantasia Aquelas pessoas que gostam do romantismo Que gostam de buscar inspirações do passado Que gostam de roupas mais delicadas Cores claras Também vai estar muito presente E por último a contemporânea, né? A gente diz que... Pra gente imaginar o que ela é Como se fosse a Gisele Bündchen Passeando em Nova York Que ela mora lá, inclusive Mas é aquela moda de uma cidade urbana Prática De pessoas que não precisam de muito Pra estar autoconfiante Mas elas querem uma versatilidade Querem estar bonita ao mesmo tempo, né? Então a moda realmente Esse ano ela está variada Mas eu creio que ela está buscando Na expectativa de vida De cada uma das pessoas A gente está baseando O que o nosso cliente quer Como ele quer se sentir Em que momento de vida ele quer O que ele quer mostrar Como ele quer se sentir Se é seguro Se é confiante Se é bonito Enfim E a gente está... A moda foi buscar isso Pra satisfazer os clientes E o importante não É se sentir bem E refletir a sua tribo Exatamente Refletir a sua tribo Todo mundo tem uma tribo diferente Eu acho que mesmo a gente Na vida da gente Já passou por mais de uma, né? Não é assim? Com certeza Ou também é mais de uma Mas de qualquer maneira É importante que isso Esteja a fim, né? Porque eu acho que a pessoa Não vai se sentir bem Se ela estiver totalmente deslocada Da tribo que ela pertence Hoje mesmo As nossas consultoras São preparadas Pra demonstrar E pra instruir os clientes O que se usa O que é um passeio completo O que é um tênue de vilho Quando vem ali no convite De uma festa Ah, traje esporte Nossa, traje esporte Não é tênis, né gente? Traje esporte É uma convenção Que aquela tribo Pro tal evento Se baseou Que é uma roupa mais esportiva Não vai usar gravata Não precisa de usar Um terno, um vestido Mas o que eu digo É que as pessoas A convenção existe hoje Na sociedade E nem por isso Ela é uma coisa ruim As pessoas Todo mundo tem o seu direito Mas a gente tem um coletivo também A gente tem uma parte Onde todo mundo faz parte De alguma forma Dessa sociedade E os nossos direitos também Eles acabam Quando começam Das outras pessoas, né? Então eu acho que Toda essa parte A moda também Ela tem que respeitar E a gente faz o possível Pra isso, né? De buscar com que as pessoas Se sintam bem Mas ao mesmo tempo Elas também sabem Que elas fazem parte De um todo Elas fazem parte De uma sociedade Tá certo, então Marcia Muito obrigado Por tua participação Aqui no Quadro Armazém No primeiro bloco Eu roubei a fala Do professor Álvaro Agora eu te devolvo Pois é, e eu estou aqui A refletir a respeito Do que nos une Na União Nacional Dos Estudantes, tá? Que eu acho Bem legal E bem bonito Mas talvez Algumas pistas Interessantes E a partir Do que nós temos aqui Da fotografia Que nós temos aqui Neste programa Nós temos Os escoteiros Cujo lema É servir Eu também fui escoteiro Melhor possível Sempre alerta E nós temos O hip hop Na banda Nós temos O rap Nós temos O teatro Temos aqui Os intelectuais Digamos assim Né? O pensar E tem uma composição Bastante interessante Ali na banda Do hip hop Vocês já pensaram O quanto que está Distante Um Um baixo Né? Um baixo Ou células? Baixo, né? Um baixo De duas picapes E olha quem Que está unindo Olha quem Está fazendo Esta conexão E para mim Uma das pistas É este momento De conexão E o que nos une Tentando encontrar Uma resposta Que não é A única Eu percebo Aqui Que nós temos Ah, eu esqueci De falar do skate Que nós temos Aqui O desafio O desafio Que é O Leitmotiv Que é O elemento Gerador Desta união Eu convido Vocês A todos Que estão aqui A assistir Uma matéria Que a nossa equipe Foi conhecer Um grupo Que se uniu Por parte Bem, em função Da arte E o melhor ainda Eles criaram Uma casa Para unir Mais pessoas Ainda Olha só Eu acho Que o que uniu Assim mesmo Por primeiro Que foi o estupim Da casa Foi a música É, desde 2012 Começou a casa Mas ela está sempre Em uma constante evolução Essas coisas vão mudando Sei lá É um ambiente É tipo a segunda casa Assim É onde o cara Pode vir Para Quando não sabe Para onde ir E quer Ficar numa boa Assim E vem para cá Sabe Um sonho De Poder trabalhar Em algo Que tu Realmente deposite O teu amor Assim Nisso Sabe Algo que tu Realmente Que mexe Com o teu coração Um espaço livre Onde Tudo pode ser expressado E tudo pode ser absorvido Isso A gente tem uma frase Assim meio Pronta Que a gente usa Que é É um espaço coletivo Para os coletivos Que não tem espaço Então é A necessidade A vontade De produzir E fazer acontecer Esse trabalho independente Todos falam Que faltava um espaço Que unisse Essa determinada Tipo de Pessoas Que frequentavam Assim A rua Ou outros lugares Então tipo Aqui gera Essa convivência Que é importante Assim Bandas Que se criaram Aqui Projetos Nasceram Aqui Justamente Por essa convivência E aí E aí E aí E aí E aí É uma experiência fantástica e uma experiência que assume uma importância maior ainda pelas próprias características que a cultura e a produção artística tem em Caxias do Sul e que exige daqueles que têm visões alternativas a formação de um espaço criativo e de convívio ao mesmo tempo, a partir de onde eles possam conquistar novos lugares na cultura caxiense. Pois é, esse lance de ter um espaço eu acho que é algo muito importante porque você acaba centralizando as coisas que muito tempo estavam distantes e não conseguiam se comunicar. Antes de existir a Casa Paralela existiam eventos culturais pela cidade, algumas pessoas iam para uns, algumas pessoas iam para outros, mas talvez não rolava a comunicação que rola agora. A Casa Paralela eu vejo como não sendo esse espaço aqui, digamos que esse espaço não exista mais, mas a Casa Paralela é meio que um espírito assim, seja na rua que é onde tu encontra a tua casa paralela, seja num outro espaço que a gente alugue no futuro, seja tipo, não é esse lugar assim, é meio que um espírito, sabe? Tipo, onde tu encontra a casa em outro lugar, que não é tua casa de fato. No momento em que tu faz, as pessoas aparecem, no momento em que mais pessoas aparecem, mais mais pessoas aparecem e assim vai indo, acho que isso que une as pessoas, a vontade de ver coisa nova. A gente já assistiu um material, Zika, e eu vou pedir para te falar enquanto representante da arte também, quando a arte se transforma em uma ferramenta para que ela possa fazer crítica e para que essas pessoas possam se identificar e unir mais as pessoas, de fato ela está cumprindo com o papel dela. Um dos papéis, eu acho. Eu estava aqui ouvindo todos os segmentos e as pessoas falando e refletindo e me encontrando nessas falas todas, inclusive ouvindo o pessoal da Casa Paralela e entendendo um pouco da minha trajetória nisso e sempre falando na minha, obviamente dos meus pares aqui, né? que pode ter começado lá na adolescência e segue se confirmando após 30 anos de casamento forte com o teatro, com essa arte, de que é muito maior do que buscar apenas com os nossos, aqui nós temos representantes de várias companhias teatrais e por mais que as nossas ideias sejam diversas ou a forma de representar seja diversa, tem uma coluna vertebral que realmente nos une e não só com essas pessoas da cidade, nós estávamos comentando, estamos aqui com o Christian que vem do Chile e tantas outras pessoas que a gente troca, vem uma pessoa ministrar uma oficina, vem da Itália, sei lá de onde, e nós não conhecemos a vida pessoal, não sabemos muito dos gostos, não nos conhecemos, mas quando nós entramos em estado de trabalho corporal ou em estado de oficina, todas as nossas diferenças desaparecem ou comungam de alguma forma em prol da crença de que a nossa arte de alguma forma é transformadora, do indivíduo, da sociedade, essa crença é muito forte, eu vejo aqui os colegas fazem que sim, isso eu acho que é o que realmente nos une de uma forma muito universal, então dessa forma sim uma ferramenta de comunhão e de transformação. Ótimo, obrigada Zika. Quero falar com mais um representante do DCE, pode ser com uma mulher, a Ana Lúcia, que está aqui do lado. Ana Lúcia, quando a gente tem grupos, a gente sabe que a nossa sociedade não é fácil, às vezes tem exclusão, às vezes tem muita intolerância, a importância de ter a organização dos grupos. Então, cara, boa noite a todos. Quando o pessoal falava e até quando o professor Álvaro colocou ali a parte dos meninos ali, né, o que está unindo eles ali, então também me fez pensar que o que nos une também são as nossas diferenças, né, como o Claudio colocou que lá no DCE o que nos une são as nossas ideologias, são as nossas bandeiras, enfim, aquilo que a gente acredita acredita que é melhor para a sociedade como um todo, o que nos une lá também são as nossas diferenças, os nossos talentos individuais, né. Porque cada um tem um talento em determinada coisa e isso acaba nos unindo também, né. Um é melhor no planejamento, outro é melhor na produção gráfica, enfim. Então, as diferenças também acabam nos unindo. E outra coisa que me fez lembrar é que quando a profe... A psicóloga, isso? A psicóloga falou ali que a questão de valores, que eu acredito que essa questão de valores, o que nos une é a gente se reconhecer, saber a nossa identidade e saber do que que eu gosto, o que que eu acredito que faz bem. Quero escutar dos guris, do Linha de Frente. Essa realidade que a gente tem e quando os grupos acabam se excluindo, porque normalmente a gente tem grupos, ok, que são cristalizados, eles são bem unificados e tal, mas eles excluem outros grupos. Como é que vocês lidam com isso? Assim, ó, o nosso grupo começou antes de, por fazer música, era por amizade, sabe. A gente já se conhecia há tempos antes de começar o grupo. O Maninho já tinha o grupo em 2006, 2007, né. E daí não deu muito certo com outro pessoal e daí ele chamou nós e a gente se uniu por... pela amizade e depois, claro, pela música, né. E assim a gente foi conseguindo fazer eventos fechados, fazer eventos em comunidades e assim conseguindo passar nossa mensagem, né. Uns gostando, outros não. Complementando a ideia dele. Então, porque a nossa sociedade muitas vezes exclui as pessoas por elas não terem a mesma oportunidade ou não terem a mesma classe social ou a mesma condição financeira, né, normalmente. Então, nossa ideia é fazer, passar essa mensagem para as pessoas conseguirem entender e trazer essa pessoa, não exclui, exatamente. Tirar essa exclusão, né. Sair dessa exclusão. Importante sempre é se colocar no lugar do outro, aí a gente consegue, de fato, ter uma união verdadeira. Meninos, a gente encerra com vocês. Obrigada. Até mais. Obrigado. Essa música é nova, não está no vinil. Mais uma para nos unirmos. Mude o seu conceito do que é ser esperto. Mude, mude. Mude o seu conceito. Mude, mude o seu conceito do que é ser esperto. Mude o seu conceito do que é ser esperto. Não sabe o que é, não sabe o que faz, não sabe de ficar rira. Amiga, felicidade, poder, conquista, alucina, piratilha. Mas, na verdade, morre por bobagem, triagem, loucura, velocidades, atrasa as gás sem possibilidade. Sangue, protestos, manifesto, criança, afeto sem o tempo correto. Falta o dia, lento, é preciso, sem preceito, erro, tudo perdido. Abuso de autoridade, aqui tem muito disso, raio disso. Que reem Caxias, tá crescendo o homicídio. Morador de rua, morro de frio, situação de risco, capital da cultura... ...